Na sétima jornada da fase final do Campeonato Nacional de Sub-17, o Futebol Clube Porto foi até Braga enfrentar o Sporting local. As duas equipas tinham contas a ajustar depois da vitória arsenalista na primeira volta. E assim foi. Na primeira parte, os da casa pegaram no jogo e colocaram à prova Ivan, o guarda-redes dos Dragões, que mostrou segurança perante os demates de Leonardo Buta e Rodrigo Gomes. Na baliza contrária, o Futebol Clube Porto ia adiantar-se no marcador aos 15 minutos. Num pontapé de canto de laboratório, Ruben Cardoso aparece ao segundo posto para fazer o primeiro do jogo e dar verdadeiro valor à máxima de que a melhor defesa é o ataque. O Sporting de Braga procurou contrariar esse pragmatismo azul e branco, mas nem Telmo Neves, aos 21 minutos, nem João Marcelo, no momento seguinte, tiveram a pontaria afinada. E se o jogo era decidido pela precisão atacante, então era preciso que Ruben Cardoso voltasse a subir à área dos bracarenses. Novo canto, agora batido diretamente para a área, e Ruben Cardoso fez o 2-0 aos 27 minutos. O central subiu ao segundo andar, não deu hipótese à defesa arsenalista. Até ao intervalo, o Telmo Neves teve nova oportunidade para reduzir a desvantagem, mas do outro lado, também Bernardo Folha não esteve longe de fazer o 3-0. Não fez e o resultado manteve-se em 2-0 no final do primeiro tempo. No regresso dos balneários, Francisco Conceição deu o mote num lance onde também se pediu grande novidade sobre Rodrigo Ferreira. Aos 58 minutos, seria finalmente a vez do Sporting de Braga reduzir. Livre em forma de canto curto, e é João Marcelo de cabeça quem reduz para o Telmo Neves. A reação portista não se fez esperar e foram quatro as oportunidades de dilatar a vantagem. Primeiro, Francisco Conceição rematou ao lado aos 68 minutos. Um minuto depois, Nuno Ferraz trabalha bem no interior da área, mas não acerta com a baliza. Aos 72 minutos, o 9 do Futebol Clube do Porto volta a ter mais uma clara oportunidade de golo, mas nem chega a rematar. Após passe de Rodrigo Ferreira, Ferraz deslumbra-se na cara de Gonçalo Dias, guarda-redes do Sporting de Braga, e permite o corte de Álvaro Oliveira. Do canto, mais um lance perigoso. Agora era o outro central, David Vinhas, a cabecear, mas o remate acaba por bater no poste. O jogo não ia terminar sem mais um golo. Aos 77 minutos, José Pedro derruba Nuno Ferraz na área. Gertão amarelo para o central barcarense, apesar do banco portista considerar ter sido falta para vermelho, uma vez que Ferraz estava isolado. Diogo Abreu assumiu a responsabilidade e fez o 3-1 final. Vitória Portista soma agora 12 pontos no segundo lugar a três jornadas no final. Os jogadores interpretaram muito bem o que lhe foi pedir. A equipa teve alguma consistência a nível defensivo. Nós optamos também por, em alguns momentos, sermos uma equipa de espera. Sabemos que o adversário, quando não encontra o espaço por dentro, tem algumas dificuldades para circular. Foi isso que aconteceu. Em alguns momentos o Sporting de Braga teve algum desconforto, porque não encontrou os seus médios entre linhas. Nós tapámos muito bem o meio. E sempre que tivemos oportunidade depois, após recuperação, fomos inteligentes da forma como saíam. É uma verdade que os dois primeiros golos nossos são de lances de esquemas táticos defensivos. E aí é muito mais a parte individual. Mas o que eu senti no jogo é que a nossa equipa mostrou caráter. Soube sofrer, soube estar junta e, claramente, desperdiçámos aqui a oportunidade de, se calhar, poder golear o nosso adversário e ficar também com bola-baragem para aquilo que vai acontecer na parte final. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Conseguimos entrar em vantagem, uma vantagem de 2-0. Depois o adversário conseguiu manter a bola e nós soubemos defender bem. E acho que foi um jogo bem conseguido. Nós temos um jogo que não foi conseguido. Na minha opinião, o jogo em casa com o Sporting de Braga atrasa nos três pontos. Hoje podemos estar a falar de 15 pontos e só temos 12. Esse jogo, claramente, não entrámos bem no jogo. Depois, através de um erro, acabámos por sofrer uma grande penalidade e ter um jogador expulso. Hoje aconteceu exatamente a mesma coisa aqui e não expulsaram o jogador do Sporting de Braga. Mas isso foi penalizador, claramente. Esse resultado em casa em que perdemos com o Sporting de Braga, na minha opinião, dará muito mais justiça àquilo que tem sido o crescimento da equipa e o crescimento de alguns jogadores. É passado, não temos como recuperar esses pontos, temos que ir atrás de outras coisas. Não sendo possível ficarmos em primeiro, nós temos claramente como objetivo a segunda posição. E temos que lutar por ela porque aqui existe, mais uma vez, competência e caráter por parte dos jogadores.